O programa Entre Amigos desta semana recebe o humorista Léo de Oliveira, o professor e idealizador do Cine Marvel, Emerson Praciano, juntamente com a turma do Cine. Recebe ainda a cantora Beth Nascimento. Não perca, é neste sábado, às 19h, no canal 180 da Brisa NET. Esta é uma parceria com a TV Câmara de Fortaleza.